Eu sou uma cena, és nuvo. O que aconteceu? Desculpa. Desculpa, ganhaste a luta ao pecado. Estou a brincar, estou a brincar. Ei, ei, chico, muito fã, chico. És o monstro. Pai, chico, então estamos a vir e agora é... Não tenho ulti, não tenho ulti. O que é isto? Lindo. Fucking lindo. Fácil. Um B3.